Vamos começar o babado, eu tô mostrando a peça pra vocês aqui de um modo aleatório, tá? Eu fiz uma manga diferente, quer dizer, o babado não dá pra notar quase, mas tem uma manga que tá com o babado mais espaçadinho, assim, depois eu digo pra vocês o que eu fiz ali, nada demais, tá? E uma manga eu fiz o babado mais fechado, pra gente avaliar, mas depois eu vi que nem dá pra notar, gente, na boa, assim, eu só espaçava dois pontos e tal, vocês vão entender melhor. Mas eu amei fazer esse babado no tricô, gente, qualquer pessoa pode começar a fazer. Aí, ó, eu tenho agulha 5mm e agulha 6mm, os cabos pequenos, tá? O cabo 60mm, o cabo 80mm também dá, tá bom? Então, como a gente vai fazer? Eu vou fazer um babado na cava, cava decorativa ali, bem fácil, e vou fazer também um babado na manga, como vocês viram. Mas é opcional, eu só fiz pra mostrar pra vocês como amostra, que eu amei também, né? Dá pra fazer no corpo da peça, dá pra fazer em qualquer lugar, nas barras do punho, dá pra fazer na barra da peça, dá pra fazer em qualquer lugar, na gola, fica lindo, né, gente? Bom, ali, ó, exatamente ali, onde eu vou mostrar pra vocês, com agulha 5, tá? Acho um jeito de segurar ali, nessa linha final do barrado ali, ó, bem no último linha do final do barrado, eu vou olhar alinhando até o outro lado, passando pelo ombro, passando a agulha, tá? Eu vou pegar ponto por ponto, gente, ponto por ponto, sem medo. É enjoadinho de pegar? Às vezes é ruim, mas tem que fazer, tá? Pra ficar interessante o babado, o certo é pegar um ponto colado no outro, e ainda depois, eu vou fazer mais um, na terceira carreira, tem um detalhe importante, e na quarta também, são quatro carreiras pro babado ficar bonito, então vocês têm que ficar até o final do vídeo. Se vocês saírem do vídeo, vocês vão perder a, uma que é o, o X da questão, né, vocês vão perder o recheio da bolacha, tá? Então, eu sei que fica até o final do vídeo, tá? Vou tentar deixar bem curtinho o vídeo, porque, mas não tem como, é uma peça que é detalhada, né, um detalhe, detalhe detalhado é bom. Tá, então assim, gente, ó, ponto por ponto, e peguem um alinhamento, peguem uma, um, sabe? Peguem uma linha e sigam ela, então vocês estão, agora eu comecei pela frente, pela minha frente da peça, que eu considerei a frente, que não tem menos coisinhas, né, que a parte tá mais, mais bem feitinha, vocês olhem sempre pro lado mais bonito, né, sempre tem um detalhe que a gente bota pras costas o lado que não tá bem, bem feito, né? Então aí, ó, olha só como fica, peguem detalhadamente ponto por ponto, tá? Tudo na agulha 5, ou agulha que vocês usarem, né? E vocês vão circular o ombro, vejam só que interessante, tá? Ó, vocês vão continuar a linha, mas circulando o ombro, que fica lindo, gente! Eu amei fazer esse detalhe, nossa senhora, mãe que eu não fiz antes! Então aí, ó, vocês vão circulando o ombro, pegando ponto por ponto, com muita paciência. Gente, só dá pra fazer na circular esse detalhe de curva, só com agulha circular. Se você fizer na reta, eu acho que não vai rolar, porque na circular eu também, quase que não foi direito ali, mas foi, tá? Porque ali precisa da curva, da agulha mole, tá? Então aí, ó, vocês vão pegando, e assim, ó, não tem jeito de circular o ponto, vai pro lado, vai pro outro, vocês vão achando o jeito, tá? Porque nesse caso, é o jeito que vocês descobrirem de colocar o ponto na agulha, tá? É o jeito que vocês acharem melhor, mais confortável ali, tá? Ai, agora eu vou fazer pra um lado, agora eu vou fazer pro outro, tanto faz, não vai aparecer, tá? Pertinho possível, às vezes talvez não vai dar, pula um, pula outro, não tem problema. Mas tentem deixar mais pertinho um ponto do outro, até o final da curva, até, porque aí, ó, agora nós estamos nas costas, ó. A gente começou pela frente, passamos pelo ombro, estamos descendo pelas costas, tá? E também até o último, olha, ó, até o último ponto da cava, tá? Até o último, tá? É pra fazer bem legal. Gente, vai ficar lindo. Eu deixei na minha agulha 115 pontos, tá? Pra vocês, pode ser que dê mais, dê menos, dê uma diferença grande, tá? É assim, é mais ou menos isso pra mim, 115 pontos. E eu fui fazendo até o finalzinho, gente, ó. Como vocês estão vendo. Aí daí tem que botar a mão por dentro da blusa pra segurar a peça, tem que botar por dentro da gola. Vocês vão achando jeitos, tá? De segurar. Só que não cuida pra não pegar duplo, né? Porque não pegar a outra parte junto, que é bem comum acontecer. Tá? Ó, olha que legal. Daí eu vou fazendo, ó. Eu não sei, é uma coisa nova, né? Eu não sabia nem como segurar a peça direito. Então, eu tentei fazer de um jeito bem profissional aqui, né? Pra vocês verem, mas vocês sabem que eu sou bem transparente. Eu mostro tudo pra vocês aqui, tá? Como se vocês estivessem na sala da minha casa, né? Ó, como se nós estivéssemos tricotando juntos, né? E aí você vai achando o jeitinho de colocar. Tá? E vai até o final ali. Beleza. Eu tenho... Eu separei dois bolinhos iguais de novelos, tá? Pra não dar problema, né? Então, aí, ó. Eu pego um desses bolinhos de fio, que é aquele novelo que sobrou, gente. O quinto novelo que sobrou mais da metade, né? Aí eu dividi em duas bolinhas pra dar certinho cada lado, sabe? Que eu posso brincar com cada lado, entendeu? Faço um nozinho ali, beleza? Depois a gente esconde esses fios por dentro da peça, tá? Bem facinho também. Não tem nada de mais. Pega a tua agulha seis agora, né? Porque nós usamos a cinco, agora a gente pega a seis. Olha que legal, gente. Tá? E começa a trabalhar fazendo o ponto meia. Então, assim, vocês vão fazer ponto meia... Ai, fiquei na frente. Vocês vão fazer o ponto meia nessa carreira. Estamos em carreiras, tá, gente? Ó. Ponto meia. Vai trabalhando. Pra mim deu 115 pontos, né? Agora, né? Bom, 115 pontos iniciais. Não vão embora desse vídeo. É importante ficar até o final. E já aproveita e dê um like no vídeo. Dê um coraçõezinhos pra mim aí. Comentem, tá? Se inscrevam no canal e ativem o sininho da... Pra quando tiver vídeo vocês ficarem aqui comigo também, tá bom? Vocês podem ver que eu fui colocando os pontos nessa primeira carreira. Porque ficava espaçoso ali, né? Aí eu adicionava um pontinho só pra... Vamos explicar. Pra não ficar o espaço ali, né? Mas isso aí é só uma coisa minha, né? Porque às vezes eu acho que tem que ficar tão alinhadinho. É perfeccionismo meu. Eu acabo adicionando pontos. E aí eu fui colocando. Daí eu somei tudo. Deu 115 pontos, né? Até adicionando esses aí, tá? Mas não precisa, tá, gente? Vocês vão colocando os pontos. Porque assim, ó. Tinha horas que eu não conseguia botar ponto um do lado do outro. E eu adicionei depois nessa volta aqui. Nessa carreira, tá? Tá, gente? Mas, ó. Então, com o total, deu 115 pontos pra mim. Mas pra vocês vai dar mais, vai dar menos, vai dar diferente. Não vai ficar nada igual, tá? Não se preocupem com isso. Tá? Essa é a primeira. Então, vocês vão trabalhando. Então, assim, ó. Tu faz a primeira carreira e meia. A segunda carreira e meia. Vai sempre fazendo meia que vai dar o ponto cordões, né? Na terceira carreira, a gente vai fazer um aumento, tá? Na terceira carreira, a gente faz aumento em todos os pontos, tá? Sim. Aumento em todos os pontos. Isso mesmo. Ó. Tô mostrando pra vocês que eu tô trabalhando de boas. Ó. Como que funciona. E é engraçado, assim. Porque é uma coisa bem diferente, né? Tu bota a agulha por cima da manga. É uma coisa bem louca. Eu nunca fiz isso na vida. Eu amei. E eu quero fazer mil vezes essas coisas, tá? Achei muito legal. Tudo que é bem diferente eu amo. Vocês sabem, né? Que eu fico inventando umas coisas aí que eu acho que... Nem sei se tem gente que fez isso aí ainda, tá? Mas deve ter, com certeza. Vamos lá, então. Agora, ó. Tu termina aí. Termina essa segunda carreira direitinho. Vira. Vira. Ó. Aí, você vai trocando as suas agulhas, né? Nem sei qual é a agulha que eu tô agora, mas é só contar. Estamos na terceira carreira, que é o aumento pra dar curvas. Pra dar os babados. É aí que é importante ficar agora. Ó. Vocês vão pegar o pontinho de baixo. Tá? É que no primeiro eu faço diferente ali, ó. Tá? E aí, o ponto de baixo e o ponto de cima. No mesmo ponto, eu pego o ponto embaixo pra fazer um aumento. Depois eu faço o aumento... Faço o ponto normal que tem ali. O pontinho de baixo dá um aumento. Tem um ponto ali. O pontinho que tem embaixo, eu enfio a agulha e faço um meia. Tá? E aí, em cima, eu faço o ponto meia normal, no mesmo ponto. Esses são os aumentos. Bom, eu fiquei com duzentos e trinta pontos fazendo isso. E é maravilhoso, porque é aí que dá o efeito do babado. Tá? Então, você vai fazendo assim que fica bem legal. Segue trabalhando isso em todos os pontos, tá, gente? Todos. Isso mesmo. Precisa fazer em todos pro babado ficar legal. Aí que vem uma questão. Se vocês querem um babado mais suave, você intercala uns dois, três pontos sem dar aumento. Se você quer, ó, vai terminando ali. Deixa eu só terminar essa carreira com vocês, tá? Eu já dou outra dica. Ó, vai até o final aumentando e fazendo. Beleza. Ó. Tá? Ótimo. E ali no final, você termina com um ponto, já tá bom. Agora, ó, você vai trabalhar na carreira, na agulha seis, eu tô agora. Tudo em ponto meia. Vai dar um monte de ponto. Você vai fazer só o ponto meia nessa quarta carreira. Somente o ponto meia, tá? E aí, cuidem pra não perder ponto, né? Porque tem os aumentos aí, né? E aí, aí que é o X da questão, gente. Você faz tudo em meia. Se você tem mais material, eu tinha uma quantidade limitada no final aí, né? E eu não fiz mais. Mas quanto mais você fizesse de carreiras e meia agora, mais ia ficar babadão, né? E aí, a quinta carreira é o arremate. Só isso. Tudo em cordões, tudo em ponto meia. Você vai sempre fazendo ponto meia. E arremata tudo em meia também, tá? E aí, a gente termina o babado, gente. Então, essa técnica vai valer pra manga também, tá? Agora, você arremata e faz isso na manga também. Mas eu vou te mostrar na manga como faz. Aí, claro que os detalhezinhos, né? Tipo os fiozinhos que ficaram pra fora. A gente esconde dentro, fazendo nozinhos, tá? Não tem como abrir, porque ele tá fixo, grudado na peça. É muito legal. É muito legal mesmo. E não esqueçam, gente, assim, ó. O babado... Ah, esqueci de falar. Na hora que tu arrematar ali, faz soltinho, não aperta. Só pra ficar mais babadinho, tá? E como eu tava dizendo. Se vocês querem o babado mais espaçado, vocês fazem como? Vocês fazem ele intercalando, entendeu? Eu fiz em todos os pontos aumento, né? Então, na hora do aumento, vocês fazem a cada três pontos um aumento. Aí, ele vai ficar mais espaçado. Fica um outro tipo de babado muito bonito. Eu não sei se eu consegui mostrar pra vocês, mas uma manga eu fiz mais espaçado pra mostrar, né? Como que fica. Mas se vocês querem bastante volume e chamar bastante atenção com relevos e coisa, fazem todos os pontos um aumento, tá? Fica a dica. Olha, eu amei demais fazer isso. Mas tem na manga que eu quero mostrar pra vocês um detalhe muito importante. Vamos começar, então. Eu vou mostrar pra vocês... Eu tô mostrando o desenho dele, tá? A gente pode medir, tá? Por exemplo, pra ficar mais ou menos proporcional um lado do outro, ou não precisa, tá? A gente se preocupar com isso. Eu mais ou menos medi. Ai, quanto que tem dali, do babadinho até ali? Ah, deu 36 pra mim, tá? Beleza. Eu sei que tem 36. Ó, eu mostrei aí, né? Beleza. Então, o outro lado também eu vou fazer mais ou menos a mesma medida, né? Pra ficar legal. Só que eu acabei não medindo ali. Eu medi depois, tá? Então, ó, pra fazer o desenho, parará, a gente tem que reportar isso, né? Ó, eu vou começar pra lá. Então, assim, a gente fica meio desajeitada, meio estranho. Ah, como é que segura a peça? É comum, tá? Gente, não estranho, mas é muito dessa fazer. Não desistam. Vamos inventar coisas diferentes, tá? Ó, eu vou mais ou menos seguindo o desenho que eu fiz do outro lado. Eu quis fazer, tentar fazer o desenho parecido, tá? Não ficou. Inclusive, ficou mais pontos desse lado, pra mim. Ficou 200 e lá vai de pontos, tá? Tinha ficado pra mim na manga 135 pontos. Na minha outra manga ficou 200 e lá vai. Então, deu um pouco de diferença bem grande. Mas não se notou, a gente não percebe, entendeu? E nessa manga aí, que ficou um monte de pontos, eu espacei um pouco os aumentos, tá? Eu não fiz todos os pontos aumentos, eu fiz alguns. Então, vocês vão perceber também que vai ficar um pouquinho diferente. Eu não sei se deu pra anotar. Então, assim, eu vou fazendo o quê? Ponto por ponto e desenhando o espiral ponto por ponto. Aí, tem um momento aí que eu vou mostrar que eu medi pra ver se eu já tava chegando nos 30 e tantos pontos igual do outro lado, né? Se eu não tava descendo demais, se eu tava descendo de menos, né, gente? Mas é assim, ó, isso aí é pra gente se desafiar, tá? E pegando ponto por ponto. E também vai ter a mesma coisa. Quando tu desenhar, fizer, ó, quem já quer sair correndo vídeo, que eu sei que a galera já quer sair e não tem paciência, já vou falar, ó. Tu vai fazer o desenho nessa manga e vai fazer tudo que a gente fez, as quatro carreiras iguaizinhas aqui, tá? Primeira carreira e meia, segunda carreira e meia, terceira carreira de aumentos, vai do teu jeito os aumentos. E a quarta carreira e meia, e a quinta carreira, o arremate, tá? Se tu já quer sair correndo vídeo, fica à vontade, já te contei a barbada, tá? Quem quer ficar até o final do vídeo, fica aí pra dar essa força pro criador de conteúdo, porque quanto mais vocês assistirem os vídeos, mais pessoas o YouTube entrega pra quem precisa realmente desse tipo de vídeo, tá? Se vocês não assistem, ele não entrega, daí a gente vai desmonetizando o canal, infelizmente. Bom, ó, aí o que eu vou fazer, ó? Essas coisas, esses macetes aí, gente, fica a dica, tá? Eu vou medir de novo, de novo, pra conferir, porque eu sou perfeccionista. E aí eu vi que deu mesmo aquela medida, beleza. Aí eu venho pra cá, pro outro lado da manga, não sei se tá aparecendo aí. E eu tô medindo também pra ver se... Ah, vai até ali. Aí eu peguei um marcador, peguei um marcador, ó, um marcadorzinho, peguei um outro só pra segurar por enquanto. Mas eu peguei um marcador daqueles que abre, a Grayfin tem, tá, gente? Um marcador de carreira, tá? É muito legal. Peguei um marcadorzinho, esse de crochê, que abre, né? E coloquei ali, por quê? Ó, isso é da Grayfin, tá, gente? Eu vou medir de novo. Dez vezes medindo, mas é que eu sou assim, não adianta. Ó, e ali eu coloco o marcador. E pronto, daí eu vou fazendo bordadinho, eu vou botando os marcadores nos bordadinhos, entendeu? Se vocês querem fazer uma coisa muito louca em cada manga, várias curvas, várias coisas, vão botando o marcador na medida de que vocês querem também, daí vai ser legal, sabe? Vai dar muito certo. Vocês já imaginaram uma blusa com uma pala babada? Eu já vi muito isso. Agora a gente descobriu como faz. As gringas usam muito essa técnica pra fazer padrões e vender esses padrões. Agora a gente descobriu sem comprar nada, viu, gente? A gente foi fazer naturalmente e saiu uma coisa aí bem das gringas, tá? Elas usam muito essa técnica lá fora, tá? As russas, principalmente. Ó, olha que legal. Daí você vai colocando até chegar no marcador ali e vai continuando fazendo a tua espiral, tá? Ó, vai arrumando. E se às vezes não ficou bonito, ai, Patrícia, ficou espaçoso demais, não ficou igual outra manga. Gente, calma, tudo se soluciona, tá? Ou tu volta e faz tudo de novo, ou no meio do caminho tu vai adicionando pontos na primeira volta do meio, que nem eu fiz naquela etapa, sabe? Ai, ali ficou espaçoso, botei um ponto, entendeu? Essas coisas resolvem muito a nossa vida, tá? A gente engembra e resolve. Aquilo que não dá pra engembrar, o que a gente faz? A gente desmancha tudo e faz de novo. Nesse caso, não tem, né? É só tu ir desmanchar e fazer. Mas como a gente tá trabalhando em cima de ponto, é legal já acertar de primeira, senão vai ficar marcado, né, o erro ali, entendeu? Fica saltado o ponto meia ali no trabalho, tá? E aí, ó, eu fui fazendo, ó, vejam que interessante. Cheguei ali, pronto, entendi. Olha eu segurando a manga por dentro. Vocês estão entendendo? A gente vai segurando a peça do jeito que dá, né? Ó. Aí agora, eu tiro o marcador ali, com cuidado pra não arrebentar a peça, né, gente? Gente, esse fio nobre, lançamento da Círculo 2023 agora, lançaram esse ano, ele tem um brilho. No vídeo eu não tava mostrando, mas ele tem levemente um brilho. Ele é chique, elegante, entendeu? Ele é chique no último. Então, assim, é um fio realmente com nome que foi dado nobre, tá? Nobríssimo, tá? E o toque é gostoso, o rendimento desse fio, eu fiquei apavorada. Comentei com a ateliê da Círculo, esse fio me caiu os butiá do bolso, porque rende muito. É, eu penso, eu fiz babado com bolinhas, as bolinhas renderam, quer dizer, cinco novelos pra um tamanho, do meu tamanho, gente, que eu sou alta, tá? Eu sou alta e magra, beleza? Mas eu tenho altura, eu tenho comprimento, eu tenho braço comprido, foi ótimo pra mim. Mas lembrando que eu sou um mal de 40 a 42 hoje em dia, tá? Vocês que são maiorzinhas, assim, mais larguinhas que eu, se tiver alguém aí, entenda que tem que ter um pouco mais de novelo, talvez um novelo a mais, tá bom? Ó. Segue trabalhando na elegância, porque esse fio é nobre, a gente vai ser elegante com ele, vamos homenagear o dito cujo do fio, né, gente? E eu amo as agulhas de bambu, porque elas não resbalam, tá, gente? As agulhas de bambu, pra mim, são as melhores. Deus que queira que eles nunca tirem do catálogo, né, essa agulha, porque pra mim, eu não vivo sem ela, eu uso direto agulhas de bambu da Círculo. Pra mim, são as melhores, o cabo é firme, naqueles cabos molengo, que fica aquelas coisas mole, nojentas, eu não gosto. Esse é um cabo firme, de aço, muito bom, eu amo demais, tá? E, claro, vocês vão ter as marcas de vocês prediletas, né? Eu tô contando a minha, que eu uso aqui, tá bom? E aí, vocês já usaram essa agulha? Inclusive, comenta aqui no vídeo, se vocês gostam da agulha de bambu, se vocês já testaram o fio nobre, e se vocês estão inseguras com o fio nobre, vão desenhando aí, ó, vocês estão vendo que eu tô falando com vocês, vocês vão olhando o vídeo. Se vocês já testaram o fio nobre, gente, se não testaram ainda, e querem comprar um novelo só, ele tá hoje, vinte e nove, no mês de abril, dois mil e vinte e três, vinte e nove com noventa, se eu não me engano, um novelo, dependendo do armarinho, a cidade e tudo mais, tá? É, vocês podem testar um, fazer um gorro, pra ver o que vocês acham. Aí, eu fico papeando com vocês aqui, mostrando a técnica, né? É assim, vocês vão fazendo o desenho que vocês querem, tá, gente? Eu mostrei aqui uma técnica desafiadora pra vocês, inclusive, quem for fazer esse blusão, ou a técnica, ou o babado, ou sei lá o quê, me marca lá no Instagram, gente, que eu compartilho todos os trabalhos de vocês, tá? É, arroba, ateliêro, patriciaragma. Eu vou deixar aqui, pra vocês verem, quem é novo, por favor, se inscreve, me siga lá no Insta, hoje somos 102k, tá grandão o nosso perfil, gente, era um perfil de cinco mil, antes da pandemia, chegamos a 102, é sinal que tá dando certo o negócio, né? E é tudo muito orgânico, graças a Deus, o povo vem chegando mesmo, curtindo e botando pilha, pra gente criar mais coisa legal, né? Que detalhe, gente, voltando aqui a blusa, é, a manga, a peça, é, vai do bom gosto de cada um, vai do estilo de cada um, esse babado, vocês podem fazer a peça toda com babado, já pensou que lindo? Ou vocês podem fazer uma saia com babado, vocês podem fazer uma calça com babado, vocês podem fazer uma blusa só com alguns detalhes, é, de flores em babado, olha, eu tô tendo ideias agora, que eu tô tendo um troço, eu vou ter que fazer outra peça logo, então assim, dá pra fazer de tudo com esse, com essa técnica, tá? Dá pra fazer flores, dá pra fazer babados retos, angulares, geométricos, as pirais, como a gente fez aqui, dá pra fazer de qualquer jeito, e estamos chegando já quase no final ali, e eu gosto da parte do espiral, porque ele vai chegar no desenho do punho, e ali chegando no punho, a gente finaliza, tá? Então como eu falei pra vocês, pra mim deu um monte de pontos, tá? Um monte, deu 200, lá vai de pontos, né? Nessa manga aí, mas tá tudo bem, tudo certo, na outra manga tinha dado, não, na cava tinha dado 115, eu falei errado pra vocês, na cava tinha dado 115, e numa manga tinha dado 180, nessa aí deu 200 e tanto, tá? Então assim, acontece, né? Mas tudo bem, eu contei, fui contando, fui me empolgando, e nem dei conta, mas eu fiz por gosto, os aumentos espaçados, pra vocês verem que lindo que fica também, ou seja, dá pra fazer espaçado, dá pra fazer um coladinho no outro, dá pra inventar desenhos com esse babado, tá? Fica muito legal. E aí eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, pra vocês não cansarem de mim, tá? Chegamos aí no final do punho, né? Na região, toda em espiral, pego meu bolinho, minha bolinha, né? coloco ali e faço aquele nozinho, camarada, e trabalho exatamente como eu vou deixar aqui na tela pra vocês. duas carreiras, três carreiras e meia, não, duas carreiras e meia, na terceira eu aumento, na quarta faço e meia, na quinta eu arremato, tá? Então, se vocês já sabem como faz, quem já quer pular, setup, fazer e finalizar, já faz aí, e não esquece de me marcar nas redes sociais, que eu quero ver o trabalho de vocês, e também me conta o que vocês acharam do fio nobre, testaram ele, gostaram? Gostam das agulhas que eu uso? Estão gostando desse conteúdo? Comenta aqui, gente, que é bom ter um feedback de vocês, pra saber se eu tô fazendo legal, tô acertando aqui no canal, tá? É muito bom, as ideias que vocês dão, é muito legal, quando vocês compartilham um monte de coisa comigo, eu fico muito feliz, tá? E aí, gente, agora, o que que é? Estou fazendo a primeira carreira em meia, a segunda em meia, a terceira do aumento, e a quarta, a gente faz em meia, e a quinta, a gente arremata, tá? Já decoraram? Já decoraram, né, gente? Então, tá, eu tô mostrando aqui pra vocês, é bem desafiador, é bem legal, eu vou dar uma aceleradinha, daí eu tô me explicando aí pra vocês com a minha mão, como faz, tá? E como vocês já sabem, como funciona daqui pra frente, o vídeo encerrou por ali mesmo, porque daí vocês fazem aquelas carreiras, e finalizam, porque é igualzinho, como é na cava, tá, gente? Tô aqui mostrando na mesa pra vocês, a foto, como ele ficou idêntico um do outro, né, sendo que eu fiz os aumentos espaçados, né, mas tudo bem, ficou bem legal, tô mostrando a peça pra vocês aí, essa cor é a cor original, tá, gente? Esse azul não é o azul que eu usei, é que a casa tava muito clara aquele dia, tem esse azul também na cartela de cores, tá? Mas não foi essa que eu usei, eu usei o azul escuro, anil profundo, tá? Então aí, eu tô mostrando pra vocês, olha como ficou espaçoso, eu queria mostrar pra vocês como ficava, mas eu ainda prefiro o babadinho bem colado, um no outro, tá? Um beijo pra vocês, muito obrigada por terem ficado comigo até o finalzinho do vídeo, ou aqueles que foram embora antes, também agradeço por estar aqui no vídeo, colaborando com a nossa alegria de viver. Beijo pra vocês, valeu, pessoal, até logo!